E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui pessoal no arco E dessa vez galera, nós vamos mostrar aí pra vocês uma parada insana aí que foi adicionado no game recentemente Pra você que chegar aí no level 70, você vai poder desfrutar desse novo arco aqui ó, que é bem loucão Parece ser bem loucão, eu vou fazer ele aqui, eu não testei, vou testar ele agora Inclusive aí o mendigo vai ser o meu, minha cobaia, vou dar na cabeça dele, aí mendigo, beleza? E aí, Suave, mano? Tô aqui também com o Mercena, aí Mercena? E aí Dinata, aí galera? E o Stênio, é Stênio né? E aí, beleza? Galera, seguinte, esse pessoal aí foi uma galera aí que a gente acabou conhecendo aí recentemente Os caras fodas aí que jogam arco, que curtem jogar arco Eles estão fazendo parte da nossa tribo aqui, como eu falei no último vídeo aí Que a gente foi pra um servidor PVP e a gente vai gravar aí Tretas, confusões, brigas, destruição, vamos ser atacados e vamos atacar E a gente deu uma evoluída bastante aí na base, tem muita coisa aí nova aí Que talvez num vídeo, se vocês quiserem, né? Eu mostro tudo pra vocês, olha o baixinho aí, olha o baixinho Você liga no baixinho E pra quem perguntar, galera Eu peguei essa maçuca, né irmão? Sai pra lá, rapaz Pra quem perguntar aí, ó, essa cabeça de trike aí, olha só Essa armadura tá muito louca, cara, tá muito louca Isso aqui também, a gente pegou, eu peguei, né? Um T-rex aí, T-rex Alpha Que fumega aí Ele dropa esse bagulho, ficou muito louco aqui Eu pintei de rosa, vai ficar doidão Então, eu vou construir o arco aqui Pra fazer a flecha, ó, gente, deixa eu ver aqui Que precisa Acho que as coisas tão lá, mano Não, não, tá comigo aqui Metal Não, 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 não Ah, mas... Polímero, eu sei que precisa de polímero Não, mas eu fiz já, tudo Quantos? É, tenho 99 aqui Acho que vai dar pra fazer o arco É, fazer mais um pouquinho Porra, 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 porra É, a flecha vai precisar Pra flecha O arco é esse daqui É, tem que trazer os metal Deixa eu ver É, só falta a pasta Ah, pasta tá aqui comigo também, cara Beleza, galera Tá aqui, ó Vamos craftar Deve ser bem louco, mano Deve dar um dano violento A gente vai atacar os bichos Pra ver como Ele vai agir nos bichos E a gente também vai Atirar aí numa galera Pra ver de quanto de dano que ele tira É, arma Aqui é a flecha Ó, aqui Se colocar fibra e E tate Você já dá pra construir uma aqui, mano Tem fibra aí? Pegar Fibra e teto Pra colocar onde? No fazedor Fazedor Fabricador Colocar lá Bota lá Ah, já tá ficando De manhãzinha já, mano Cadê? Aí, já dá pra fazer É, rampa Armo Aqui Nossa Vai craftar 13, velho Caraca Metal War Flecha de metal Beleza É, já fiz as 13, já Travou 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 aqui Aí, destravou Beleza Precisa de cimento também? Cimento Tem 29 aqui Vou fazer o que? Vou fazer umas 20 Pra gente Testar aí Deixa eu ver quantas que vai dar aqui Precisa de Precisa de cimento nela também? Polímer Não, não, não Polímer não Precisa Não, não, não Aqui vai dar Vai dar 12 aqui Mais 12 Deve ser gigantão Esse arco Aí, beleza Tá bom, já Depois Ó, 25 Nossa, 25 flechas Deixa eu puxar ele aqui Pra ver Caralho 5, 5, 5, 5 Nossa, mano Parece aquele Aqueles arcos de Olimpíadas Tá ligado? Da hora Esse arco mesmo Olha só, mano Que top, cara Tem uma mirinha ali, ó Só uma aqui já Vamos, vamos, vamos Vamos ali fora Vamos dar uns tiros nos bichos ali Vamos dar uns tiros nos bichos Galera, nossa base Tá Tá loucona, cara Tá loucona Tá Gosto de De ver aí Matar a águia É, tem que acertar as bichinhas Ah, mas isso aqui pra águia vai ser Porra, vai ser É, mata esse bichinho Tem um estego Vamos ver esse estego aqui Tem que segurar Segurou Ó, já Duas Nossa, mano Duas Será que dá pra recuperar? Não Então, tira o bife dele Vamos ver se eu consigo recuperar Porra, não 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 dá, velho Porra, sacanagem Fazer esse bagulho de novo É, pelo menos uma Pô, você usou duas Olha só, mano Bonitão o arco Cadê? Não tem nenhum bicho voando, não? Ali na montanha tem Na montanha, né? Olha o estego ali, ó Será que pega? Vamos ver Vai, velho Eu tô acostumado com a crossbro, aí Pegou, mano Acertou? Não acertou, não, velho De muito longe não acerta, não Cadê? Onde ele tá? Ele tá ali na pedra, ali, ó Na frente Tremendo pra caralho Acertou, agora Agora acertou Agora acertou, velho Vem, vem Ele tá Ele tá loucão, velho, ó Caralho Aê, mano Nossa, velho Caralho Tem muito dano Faz minha dica, isso, né? Ali as flechas, não, não Ali as flechas, não, não Ali as Pô, acho que deu bom uma águia, né, mano Vamos subir na montanha ali Ver se a gente acha uma águia Provavelmente vai ter Ó, o arco é muito foda, mano Muito foda Os próprios combates aí Joga na água Pega e joga na água Cadê tu? Fui na aí, já Subi aqui Não, é Mano, essa roupa Tá muito louca, cara É, tá com sede Subi aqui, subi Joga de novo Lá pra cima da montanha agora Olha lá Vai ser só uma, mano Só uma Um tiro mata Estranho A mesma coisa Um tiro Eita, porra Tem um T-Rex, cara Tá usando aí Tá usando aí Tem o que? 18 flechas Sabe que mata o T-Rex, velho? Onde você tá? Na montanha Eu só Peguei e subi Mano, eu vou tentar matar esse T-Rex aqui, velho Tá perto dele Não muito Tem um T-Rex, cara Não é um só, não Tem dois Cadê o outro? Lá no outro lado Nossa, tá sangrando Caralho, moleque 3, 4 Flecha no T-Rex Nível Nível 2, cara Tá Porra, no último vídeo Eu dei uns tiros de espingarda no T-Rex Ai Eita, porra Porra, ele quebrou meus braços ali A madura, velho Foi tu que me atirou em mim? Não, eu te dei um pegado sem querer Olha, dá pra atirar, ó Dá pra ir na águia aqui, ó Pode acertar? Pode Vamos ver Você vai arrancar essa armadura Nossa, matou, velho Matou, velho Matou o que? Matou a minha águia Caralho Caralho Por que matou a águia, velho? Nossa, águia 60, velho Mano, eu juro que eu tava mirando em você, cara Por que pegou na águia? Ah, mano, sacanagem, velho Acertou em mim Tô vendo aqui no meu peito Pegou em você e na Caralho, matou a águia 74, bicho Ih, então dá pra ficar esperto, hein, velho Mendigo Olha o T-Rex lá Ah, sacanagem, mano Deu dó agora, mano Deixa eu ver Vem cá, deixa eu tirar em você aí, Gido Pegou a flecha em você? Não Não pegou, não? Chega aí, vamos ver quanto de dano vai dar em você Tô aqui em cima da pedra, aqui Olha lá, tô vendo baixinho ali Bem baixinho Caraca, três no T-Rex pra derrubar, mano Você farmar bastante flecha dessa daqui num combate vai ser eficiente, mano Em média distância Ali, tô ali Fica parado aí pra ver Tira não, hein Caramba Matou E morreu Caraca Você tem quanto de vida? Eu tenho pouca vida Mas você tava com armadura Mas você tava de armadura, pô Nossa senhora Caraca, pegou não, Andy Velho, eu acertei a sua cabeça, velho Ah, eu consegui pegar a flecha de volta Acertou na sua cabeça, mano Caralho A gente vai ter que, todo mundo vai ter que ter um desse, hein, mano Eu não vou na bike Caramba, bichinho tá muito Galera, vocês viram aí o poder desse arco? É muito forte mesmo A gente vai usar, eu vou usar isso aqui na batalha É, como eu disse a vocês, a gente vai gravar aí alguns duelos aí com os manos Os manos vão participar aí Vai sair no canal do Michael, do Mercena O meu Então fica ligado aí, galera Que vai ter muito vídeo foda de arco aí Vocês viram aí a potência do arco? Muito forte mesmo Eu matei a águia sem querer, velho Tava mirando no mendigo e matou a águia, velho É, vai ter que arrumar outra águia boa aí, velho Nível alto E matei um T-Rex aí com, eu acho que foi umas 4 no T-Rex E o mendigo com uma só já partiu Pra dessa pra melhor Então, galera Vou ficando por aqui Valeu, galera, aí Valeu Se gostou, já sabe, galera Clica no gostei, adiçam os favoritos Se inscreve no canal Pra mais vídeos, obrigado por assistir Até uma próxima Olha só Hehehe Cara Olha Uma louca aqui Põe, põe uma ordem na casa Olha só, velho O arcão, muito louco Até a próxima E falou Falou